Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no Kuna Roteiro da Vida, seu Kai, como sempre, mas é um FD, um debate de anime especial do domingo, e o anime da vez é um filme, filme longo, percei bastante, dei sorte, consegui ver um bom filme, filme longo no caso não, mais ou menos bom, não é ruim, mas enfim, difícil. O filme da vez eu vou falar para vocês e também já gravo a tela, mas antes de falar com vocês primeiro, o nome dele em japonês fica como Shika no On, e aí tem um subtítulo que é Yuna no Yakusoku no Tabe. Tabe é viagem, Yuna é um nome particular e Yakusoku eu não tenho certeza. Em inglês ficaria como The Deer King, o rei agradável, deer, não de... pode ser também deer de veado, veado no sentido animal, mas acho que é o rei... Bom, vou descobrir traduzindo a palavra, tá, porque eu não quero errar, mas enfim, o rei positivo, por assim dizer, o rei querido, né, o rei... Mas é veado mesmo, o rei do veado, né, o rei alguma coisa do gênero. Mas deer pra mim também tem um caráter ambíguo, porque parece que é querido, né, a palavra querido em inglês, mas é... Não, esquece, não é nada a ver com isso. Fica mesmo como o rei do servo, do veado, alguma coisa assim. Porque tem de fato uma tropa inteira de servos, né, uma tropa militar dentro do anime e tal, e na verdade não é tão destaque essa tropa, mas tem um servo em específico que é muito bom, Que é o servo protagonista, que funciona, tá, não é a grande coisa também. Mas enfim, esse filme aqui ele trata uma história fantástica... Fantástica? Repetindo, fantástica, porque precisa, esse ângulo precisa ser necessariamente dado ênfase, porque ele... Ele mistura ficção científica, ficção no sentido de crença, de verossimilhança com a ciência, com... Fantasia, mas é fantasia. Ignora a ciência, a ciência só tá ali pra fazer um contraponto, ela não existe na obra, tá, a ciência ela é tipo... Ela fica estranha. Aliás, ela não só apenas fica estranha, como ela fica... Irritante durante o filme, porque não rola. A fantasia sobrepõe a ciência e a ciência fica bugada dentro da obra. Mas agora sim, gravando a tela pra vocês, e bem, mostrando pra vocês numa anime list um pouco do filme. Até aqui, ele não é um filme muito conceituado, ele foi lançado recentemente, foi lançado ano passado. Fevereiro de 2022, tá, eu baixei do Phoenix Fonsuber. E é um filme longo, né, tem uma hora e cinquenta e três, um filme bastante longo. Mas é do Production Week, tá, e ele é baseado nessa novel aqui. Novel a qual eu não tenho a mínima ideia como é. Mas é dois volumezinhos, noventa capítulos, finalizado em 2014, lembrando que o filme é de 2022. Então, depois de oito anos eles adaptam essa novel em um filme animado. Suponho eu que seja uma adaptação fiel, tá. Suponho eu. Claro que uma coisa é uma novel, um texto literário, denso, cheio de nuances. Outra coisa é um anime de uma hora e cinquenta e três. Então, eu não sei se a adaptação é fidedigna ou boa. Lembrando que O Senhor dos Anéis também é uma novel de três volumes. Bom, não sei quantas páginas tem, noventa capítulos em si. Mas, eu diria que é complicado de adaptar em alguns pontos, mas como é fantasia é mais fácil. A história em si gira em torno de um reino medieval, né. Onde temos dois reinos que lutam um contra o outro. O reino de Zou e o reino de Aquafá. O reino de Zou é o império de Zou e também o povo de Zou, tá. O reino do Sol. O Zou aqui é representado como o Sol, tem a religião deles, tem as culturas específicas dele. E Aquafá é um reino dos habitantes de Aquafá, por assim dizer. Aquafá, no decorrer das décadas, começa a perder a guerra violentamente. E perde a guerra. Literalmente perde a guerra, mas tem um macete. Zou não consegue conquistar 100% o Aquafá. E tem um território específico, que é o território do cavalo de fogo. Que é um vilarejo, um núcleo, digamos, geográfico e também territorial de Aquafá. Que nunca foi conquistado por Zou. O imperador de Zou é aceito pelos reis que se depõem. Aquafá perde o rei, tá. O rei vira um súdito, uma espécie de senhor da terra, um nobre senhorio, alguma coisa do gênero subalterno a Zou. O império de Zou domina, mas não 100%, Aquafá. Tem ali uma zona cinza, uma pacificação entre os dois reinos. Mas mesmo que o reino esteja pacificado, Aquafá tenha se rendido, ainda tem atritos. Atritos os quais é praticamente o plot inteiro do filme. Desse filme aqui, né. Do Dear King. Então... A história gira em torno de um protagonista. E o protagonista da vez é um antigo guerreiro de Aquafá chamado Van. Van, ele é escravo. Dentro de uma mina de sal. Essa mina de sal é uma mina que tem vários habitantes de Zou também. Por baixa casta. Levam um pau. Não sei, algum motivo ali social específico. Onde eles são escravos dessa mina. E trabalha ali como trabalho forçado mesmo. Aí um dos Aquafás, que é o próprio Van. Tá ali na mina também. Como um escravo. Ele é um ex-militar que... É de uma tropa específica. Que é a tropa dos montadores de veados. Esses montadores de veados é uma tropa de elite. E essa tropa de elite fez um inferno em vida nas tropas de Zou. Detonou com os caras. E era uma tropa invencível do Aquafá. Por sua vez... Essa mina específica de sal. É atacada por uma maldição entre aspas. Barra manipulação natural. Barra elite de lobos. Lobos os quais são infectados por uma espécie de patógeno. Eles mordem as pessoas. E quando eles mordem as pessoas. Eles não precisam matar as pessoas. Mas quando eles mordem elas envenenam as pessoas. Aí o esquema do filme é ver a doença. Que é uma doença fatal 100%. Toda vez que essa névoa de lobos... É... Digamos... Com uma alcateia gigantesca. Ela começa a atacar vilarejos e atacar os povos de Zou. O povo de Zou que é atacado é aniquilado. Não sobra porcaria nenhuma deles. Ao mesmo tempo que eles são aniquilados. Eles são infectados. Aqueles que sobrevivem a mordida. Morrem quer queiram quer não. E daí tem a busca de um médico. Um médico que eu não sei qual a origem dele específica. Não sei se ele é de Aquafá. De Zou ou de outro território. Mas eu sei que ele não é Aquafá de verdade. Na verdade ele não é de Aquafá. Ele é um médico... Digamos neutro. Tá? De um outro reino. Não sei alguma coisa do gênero. O médico atende pelo nome de Rossal. É esse primeiro personagem aqui. O Rossal por sua vez. Ele é um médico eticamente 100%. Médico na sua natureza mais generosa. Utópica possível. Que viaja buscando a cura. Para doenças. E tratando feridos. E incluindo a cura para essa maldição específica. Que é a maldição que eu não lembro o nome. Das tropas mortais. Dos lobos negros. E tem um nome específico no anime. Que eu esqueci também. Perdão. Esqueci a tropa de lobos. Que tem um nome específico para ela. É o cachorro. Os lobos. Alguma coisa assim. Que é essa matilha da febre dos lobos. E os lobos eles. Avançam de maneira mística. Tá bem mística. Aliás o anime é místico para caramba. É fantasia pura. E eles carregam consigo essa maldição. Que é uma maldição que eu não entendi de onde vem a origem dela. Mas tem a ver com o sacerdote. De Aquafá. Que é o herdeiro da conexão com as plantas. Da conexão com a natureza. Que entende da fusão do homem com a natureza. Esse sacerdote ele consegue ter gerência sobre a natureza. Tá. Sobre as árvores. Sobre os lobos. E sobre essa pseudo maldição barra exército lupino. Esse exército lupino ataca essa mina de sal. Ela ataca a mina de sal e outros territórios de Zou. Mata uma galera. Assim. É genocídio ambulante. Tá. E aí uma dessas pessoas que é mordida. Ou na verdade duas. Duas das pessoas que são mordidas pelos lobos. Mas não contraem a doença. São essas duas pessoas. A Yuna. E o próprio Ivan. Por que que eles não contraem a doença? Porque eles são habitantes de Aquafá. Aí tem o macete que é contado só no final do filme. Que eu não quero falar agora. Que é o macete do porquê que eles contraem a doença. Mas não morrem. Eles contraem a doença. Mas na prática não morrem. E aí tem os esqueminhas ali do filme. Blá blá blá. E tal e tal. Junto ao reino de Zou. Tem um sacerdote. Que eu não sei se tá aqui. Talvez seja o Tal. Que é um sacerdote obviamente de Aquafá. Que meio que mexe os pauzinhos por debaixo do pano. Para que a guerra contra Zou continue. É uma espécie de rebelião. Pela natureza. Pela praga. Pela maldição. Para aniquilar os conquistadores. Que são o Zou. Então tem um esquema ali de inside intel. De traição. De espionagem. Dele e do próprio rei de Aquafá. Que é um nobre. É. Digamos. De dentes presas quebradas. Um nobre de presas quebradas. Que é o cara que não serve pra nada mais. Porque é só um rei que caiu. O rei de Aquafá caiu. Por tabela. É. O próprio reino de Zou. Perde um dos seus grandes imperadores. Ou possuído. Acho que é um dos. É. Se eu não me engano. É um dos caras que são concorrentes ao trono. Que é o irmão do cara mais importante lá. Que é mordido por um lobo. E vem a óbito. É. E aí fica o segundo. É. É. Príncipe. Que vai acender ao trono em Zou. E vai comandar o reino de Aquafá. E o reino de Zou. O reino de Zou. Por mais que seja um reino conquistador. E teve uma guerra brutal. Em certo sentido. Ele aceita a assimilação do reino de Aquafá. Meio que na harmonia. É um reino assimilado. Mantém a cultura deles. Até certo ponto. Mantém alguma dignidade. Até certo ponto. Mas é um reino conquistado. Já os espiões de Aquafá. Dentro do reino de Zou. Tem alguma autonomia. O que é interessante. Mas no filme fica apagado. Tá. E a história do filme. Nada mais é do que. O cara que é contaminado. Que é o Van. Que ele é agora. Uma espécie de. Possível cura. Para o patógeno dos lobos. Né. E ele não morre. Então ele é uma possível cura. O médico está atrás dele. E os espiões internos ao reino de Zou. Aquafás internos ao reino de Zou. Também estão atrás dele. Os espiões querem a morte dele. Porque ele é uma fraqueza. E eles querem continuar enfraquecendo o reino de Zou. E dar o troco. Aparentemente dar o troco no reino de Zou. Junto com o esquema político. Ali com a reina do cavalo de fogo também. Com o vilarejo do cavalo de fogo. No vilarejo do cavalo de fogo. É o centro religioso. Onde a natureza. E o grande mestre. Digamos. O xamã. O xamã chefe. Miscigenado. Misturado com a natureza. Controla a praga. Controla a maldição. Então. Como é também. A vilarejo do cavalo de fogo. Que é o centro. É também o lugar. Intocável e invencível. Tá. Que tem todo o esquema ali. De não ser conquistado nem nada. Por sua vez. O reino de Zou. Vai avançando diplomaticamente. Entre aspas. E ao mesmo tempo. É. Impondo a sua força de império. Tá. Que é sabotado internamente. Por esses aquafas. É. Inseridos. Por sua vez. Eles também querem a cura para a doença. Então o médico fica ali. Underline. O médico trabalha na dele. Livremente. O Van. Ele simplesmente. Foge da prisão. Que ele tava ali. Que é a prisão de sal. Né. A prisão de mineração de sal. E dá um perdido na galera. Ele vai. E leva junto a Yuna. Que é uma sobrevivente também. Da mordida do lobo. A Yuna. Por sua vez. É uma órfão. Dos aquafas. Que era criada por uma Azou. Uma Azou. Já demente. Louca e tal. Mas não era a mãe legítima dela. A mãe e o pai da Yuna. Não sabemos o que aconteceu. Mas provavelmente morreram. O Van. Ele tem uma história. Né. Uma história de guerreiro e tal. E dentro da história de guerreiro dele. Ele teve um filho e uma esposa. Que morreram numa praga. Numa. Numa doença. Não especificada ali. Numa. Numa. Uma tristeza assim. Não foi uma fatalidade e tal. Por sua vez. Ele ainda é o grande general. Dos grandes cavaleiros. Dos veados. Né. Porque era uma tropa de elite. É. Ele é caçado pelo médico. Para buscar a cura. Através do sangue dele. O sangue dele ser. Cientificamente. É depurado. É. Purificado. E descobrir a cura. Para essa maldição. Né. Para essa doença. Que o médico. Ele é todo cientista. Tudo é. Racionalizado. Ele não acredita em maldições e tal. Ele acredita na cura. Através da. Do tratamento científico. Por sua vez. É. Tem uma rastreadora. Que eu não falei. Que é uma rastreadora interessante. Que ela é uma personagem interessante. E é a. A Sai. A Sai. Ela é uma. Uma. Aquafá. Né. Uma aquafá. Que teve a família assassinada. Na guerra e tal. Ela é órfã também. Ou algo do gênero. Só que ela é hábil. Para caramba. Como rastreadora. Ela é uma rastreadora genial. E ela recebe a missão. Para de unha ali. Ela recebe a missão. De rastrear o Van. E achar ele. Para dedar onde ele está. Para que o exército. Dos espiões. Internalizados. Ao exército de Zou. Cerquem ele. E matem ele. Para ele não dar problema. Para a galera. Né. Mesmo que ele seja. Um guerreiro lendário. Um guerreiro respeitado. Um guerreiro sobrevivente. E general. Da tropa. Dos generais. Da tropa. Dos veados ali. Que são montadores. Daqueles. Desses servos aqui. Chamados. Que são veados. Barra servos. Não sei. Na qual. A representante deles. No anime. É a Ohara. A Ohara. Por sua vez. Também tem uma história. Ali. De miscigenação. Com. Os cavalos de fogo. Do vilarejo. Do cavalo de fogo. Do cavalo de fogo. Os cavalos de fogo. Que são oriundos. Do terreno. Que são cavalos. Com uma crina. Vermelha mesmo. Uma crina de fogo. E. Ela é meio que. Parente. De sangue. Desses cavalos. Apesar de ser um servo. E também tem o esquema. De eles se alimentarem. De uma erva. Que eu não lembro o nome agora. E essa erva. Tem propriedades. Particulares. Que vão. Para o corpo dela. E para o leite. Dos veados. E o leite dos veados. Por sua vez. É. Bebido. Por todo mundo. Que é aquafá. Aquafás. Tem um. Um vínculo. Muito grande. Com. A domesticação. Desses veados. Eles. Domesticaram. Mesmo eles. Uma domesticação. Que é. Profundamente. Síncrona. Tipo. Cachorro. E lobo. Lobo. Que é domesticado. E depois. Vira espécie. De vários cachorros. Cachorros domésticos. Que na verdade. Se originam. Dos lobos. Na. Na junção. Da cooperação. Das espécies. A mesma coisa acontece. Com esses veados. Na. É. Civilização aquafá. E a propriedade. Do leite. Desses veados. Que todo aquafá. Bebe. É diferenciada. É diferenciada. E aí. Tá o macete. Do filme. Que eu vou falar daqui a pouco. Mas antes de falar do macete. Tem. É. A Sarisa. Que é a mulher. Do Van. E esse aqui. É o Mocio. É o filho do Van. E os dois morrem. Na pandemia. Barra. Doença. Que atinge. O vilarejo dele. O Oma. Eu não lembro quem é. Mas acho que ele é um chefe. Num vilarejo. Muito gente boa. Onde o Van. E a Iuna. Vão habitar por um tempo. Esse vilarejo. É fenomenal. O vilarejo. Onde tem a simbiose das culturas. As culturas do reino de Zou. E a cultura do reino de Aquafá. Onde mistura. Enfim. As culturas. A religião. Mistura tudo. E é uma simbiose. Dos dois reinos. E mostra que a simbiose. Vai acontecer. Eles vão virar um reino só. A longo prazo. A longo prazo. Vão virar um reino só. E por sua vez. Então tem essa fuga. Entre aspas. Do Van. Barra. Paternidade emprestada. Que ele vira o pai da Iuna. E vira mesmo. Vira o pai dela. Cuida dela. Ganha um grande afeto pela menina. Esse grande afeto. É um afeto. Sincero. Verdadeiro. E por sua vez. Ela é sequestrada. A Iuna é sequestrada. Pela tropa de lobos místicos. E aí. Tem a saga do resgate da Iuna. Barra. Junto a saga do resgate da Iuna. Tem a caçada. Dos espiões. Em relação ao Van. Que querem ele morto. Barra isso. Também tem. A saga do médico. Que quer a cura para a doença. E barra isso. Tem o reino de Zou. Com a ascensão. De um novo príncipe. Reino. Novo príncipe. Novo rei. Que está ali. Fazendo umas. Visitas. A vilarejos. Importantes. De Aquafá. E mostrando a sua presença. Como o novo rei. Do reino como um todo. Incluindo uma conquista. Tácita. Da terra. Do cavalo de fogo. Que ele nunca conquistou. Tá. Uma conquista tácita. Que na verdade. Se efetiva. E é um pouco ambígua. No anime em si. Então o anime. Ele é multifacetado. Só que ele é meio bagunçado. Porque os plots. Não são muito finalizados. A própria Yuna. Fica bamba. Entre a sua identidade. De Aquafá. Ela tem uma. Supressão. Da sua. Personalidade. Da sua. É. Do seu arco de personagem. Por assim dizer. O arco da Yuna. Que é a garotinha. É estranho. Pra cacete. O arco do Van. É meio bamba. O arco do médico. É consolidado. É o melhor arco. Que tem talvez seja o médico. Mais feito. Bem feito. O arco da Sai. Que é a caçadora. É relativamente funcional. Tá. O arco de Zou. Como um todo. Que é o arco do reino de Zou. É estranho. O arco de Aquafá. Do espionagem. E da. Da vilareja do cavalo de fogo. Também é um pouco torto. Na verdade. Bastante torto. O arco místico. Do grande herdeiro da natureza. Que é. O cara que controla. A maldição. Barra lobo. Barra sei lá o que. É bugado. Bugado pra cacete. Assim. É bem bugado. A fantasia do Van. Ser o novo herdeiro. Do. Do poder do cara lá. E o que acontece com o Van. É. Estranho também. Não é muito coerente. Ele aparentemente. Perde a capacidade dele ser. Um. Humano livre. E fica. Vinculado ao território. Da árvore divina. E da vilareja do cavalo. De fogo. E do poder. De aquafá. De fazer simbiose. Com a natureza. Sabe-se lá. Por que. Tá. E o arco dos veados. Da Ohara. É. Ok. Também. Funciona. Esse anime. Ele é bem animado. Em geral. Eu achei muito bonito. O começo dele. É intenso. O começo. Tem um começo bem. Convincente. Mas depois. Ele fica bagunçado. Pra cacete. Fica meio caótico. Ele tem. Um. Transcorrer de animação. Funcional. Tem uma luta. Ou outra. Bonitinha. Mas nada. Sensacional. Tem uma trilha sonora. Mediana. Então. Não tem nada de. Fora da caixa. Também. Na trilha sonora. Tem uma direção. Mediana. Também. Nada. Muito surpreendente. É uma coisa meio. Arroz com feijão. Tá. Ele não tem nada. Fantástico. Em elementos. Fantasiosos. Ele se embanana. Com a ciência. E com a busca da cura. Pra doença. Maldição. Que é encontrado. Aliás. Pelo cientista. Que é bem bugado. O cientista. O médico. O. 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 Ele encontra a cura. E a cura. Nada mais é. Do que o modo alimentar. Dos. Aquafaz. O modo como eles se alimentam. Que gera propriedade. No sangue deles. Que gera uma. Um anticorpo. Pra maldição. E o reino de Zou. Para os habitantes. Do império de Zou. Não tem esse anticorpo. E quando eles são mordidos. Pelo lobo. A doença. Se manifesta. Com força total. Neles. No entanto. A doença. Também. Se apresenta. Nos. Aquafaz. Caso. Eles não tenham anticorpo. Ou caso. Eles sejam mordidos. Só que a doença. Ela. Não manifesta. A morte. Dos. Aquafaz. Caso eles tenham anticorpo. No corpo. E aí. Tem o esquema. Do novo herdeiro. Da natureza. Que no caso. É o Van. Tá. Barra. Também. A própria. Yuna. Pode fazer o papel. De. Herdeira. Do trono. Do. Da conexão. Com a natureza. E blá blá blá. Uma coisa bem assim. Uma coisa bem fantástica. Barra. Coisa mal feita. Barra. Coisa genérica. Que. Relativamente. Funciona. Mas ao mesmo tempo. Sem sal. Então. Eu não sei. Se o filme é ruim. Se a novel é ruim. Ou se. As coisas são mal feitas. Devido ao diretor. Ou devido a produção. As ênfases. E. Prioridades. Da narrativa. Como um todo. A narrativa. Em si. Não convence. E eu diria. Que ser um filme. Um tanto perdido. Um tanto desconexo. Se enrola. Em vários pontos. Apesar de ser um filme. Que. Funciona no sentido. De entretenimento. Ele é agradável. É um filme. Com atmosfera agradável. Com uma. Com personagens agradáveis. Um carisma. Razoável. Nos protagonistas. Um cenário. Intrigante. Funcional. Apesar de não. Não decente. No sentido de resolução. Tá. Um monte de pontas soltas. Resoluções. Que eu acho tortas. Como a resolução de Zou. Como a resolução do rei. Novo rei de Zou. Como a resolução do médico. Que. O médico até vai. Mas como a resolução do xamã. O xamã. Eu acho. Estranho. Tá. E o poder que o Van. Apresenta no decorrer do filme. Ele não faz sentido. É um poder da natureza. Que. É todo. Forçado. Bastante forçado. E. Por sua vez. Acaba. Meio que. De maneira estranha. Eu acho o filme. Um tanto. Perdido. Tá. Em geral. Bastante. Desconexo. Bastante. Ilinear. Bastante. Bamba. Ele lembra. Um pouco. Uma fantasia. Nostálgica. Ghibliana. Por causa. Da atmosfera. Mas. Ele fracassa. Miseravelmente. Em todo o resto. Então. Eu diria. Que é um filme. Bem. Mediano. Mesmo. Para baixo. Talvez. Apesar. De eu. Gostar. Do filme. Nossa. Gata. Que. Ela caiu de pé. Apesar. De eu. Gostar. Do filme. Como. Uma. Fantasia. Genérica. Ele é um filme. Esquecível. Em geral. Tá. E eu gosto. Do filme. Ele é carismático. Ele tem uma. Um carisma. Natural. Assim. Sabe. É um filme estranho. Porque ele é carismático. Mas. Apesar de ser carismático. Ele é. Fracassa. Ele fracassa. Miseravelmente. Na sua. Na sua proposta. Final. E é bem isso. Tá. Nem sei. Que foto. Que eu vou usar. A mais genérica. É. Beleza. Enfim. Esse é o review. Desse filme. De anime. Sessão especial. De domingo. Da vez. Tá. É um filme. Que tem uma hora e cinquenta e três. Mas. Flui bem. Ele não cansa. É um filme. Que. Entrega bem. A narrativa. Apesar. De toda. Esse embolo. Aí. Que não. Não. Não convence. Não convence. Em quase nada. Praticamente nada. Apesar. De eu gostar. Da trajetória. A trajetória. Me deixou. Relativamente. Satisfeito. E o Van. Cara. O Van tem um carisma que eu gosto dele. Eu acho um personagem muito carismático. E eu gostei dele desde o começo. Assim. Eu achei um personagem que ele segura as pontas. A Yuna não. A Yuna fica bem. Estranha no filme. E a Sai fica interessante no filme. E o médico. Também é interessante. Tem um. O braço direito do médico. Que é um soldado. Ele tem um papel bem secundário na história. Mas é um personagem que é engraçado. É um personagem que é relativamente engraçado. Já os antagonistas. Os. É. Não o xamã em si. Mas os espiões. Os espiões. Ou o próprio rei caído. O rei que caiu de Aquafá. São personagens muito mal feitos. E ficam com uma história muito. Ah. Não sei. Eu não sei nem como descrever. Eu achei bem. Bem. Mal apresentada. Tá ali a história. Mas tá mal apresentada. Tá com uma. Um gosto ruim. Por assim dizer. Essa. Eu achei. Que. O conflito. Do reino de Zou. Do império de Zou. Com os espiões. Também é inexistente. Não tem punição. É uma coisa meio. Arbitrária. Sabe. Zou é um reino. Que parece que não reina. Sabe. Que parece um reino. Impotente. Um reino fracassado. Um reino sem poder. Que é estranho. Porque ele ganhou a guerra. E eu não entendi. Porque que a população de Zou. É em grande parte. Tão escrava. Tão decadente. É um reino bem. Brutal. Tem muita. Muita desigualdade. E parece que. Aquafá. Ao contrário. É bem. Bem mais. Igualitário. Bem mais. Socialista. Por assim dizer. Então é estranho. Tem essa pegada. De reinos. De como o povo vive. World building do povo. Que é estranho pra cacete. No filme. Na novel deve ser melhor. Mas no filme. É estranho. Mas é isso pessoas. Grato pela presença. Até a próxima. Review de filme. De anime. Sessão especial de domingo. Eu não sei qual vou fazer. Mas espero fazer um filme longo também. Se der da próxima vez. Mas é isso aí. Desculpa aí. Mas essa é a minha visão. Desse filme aqui. Não me agradou muito. Mas ao mesmo tempo. Ele é funcional. Na hora de assistir. Tá. Ele funciona bem. Na hora de você. Contemplá-lo. Durante uma hora e pouco. É estranho. Mas essa é a minha visão. Ambígua e paradoxal do filme. Beleza. Então tamo aí. Falou-se aí pessoas. E até mais. Tchau.